O programa Consciência Espírita nos passos do Mestre. O Mestre é Jesus. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nós encontramos o esclarecimento. Jesus, nosso modelo e guia, o Espírito mais perfeito e iluminado que já pisou no planeta Terra. Eu quero crer que foi uma grande emoção para o nosso companheiro André Marosso acompanhar ele, que é diretor de cinema, de televisão, profissional talentoso e dedicado divulgador do Espiritismo. Foi uma grande emoção acompanhar esse projeto tão de perto, André? Sem dúvida nenhuma, está sendo uma grande emoção. Nós ainda temos um longo trabalho pela frente. Como você sabe, os amigos que nos acompanham também sabem, fazer cinema, fazer um documentário é um trabalho de muito estudo, de muito labor, a quantidade de imagens que nós captamos e ainda captaremos. Ainda, André? Ainda, ainda. Nós devemos voltar à Judéia ainda esse ano, em outubro, devemos estar na Judéia, fazendo novas captações, a partir especialmente de tudo aquilo que o projeto caminhou desde 2009. Devemos, ainda esperamos, estamos em busca dos recursos para, além de voltar à Judéia, fazer dramatizações de trechos da vida do Cristo. E loco, André? Eu acho que as dramatizações, não. Aqui no Brasil. Eu acho que as dramatizações nós temos condições de fazer aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos as fazlésias em Alagoas, que trazem um cenário muito parecido com o cenário do que era a Judéia, a época do Cristo. Nós temos os lençóis maranhenses, que trazem um cenário muito parecido. Está pronto o cenário. Está pronto. O melhor cenógrafo de todos já o fez. Então, é nós nos aproveitarmos desse cenário para pegar ali trechos da vida do Cristo e dramatizar estes trechos para que o documentário, além de informativo, ele seja também artístico, que ele sensibilize, que as pessoas, ao tomar contato com a vida e a obra do nosso Mestre Senhor, que elas possam também ver como é que foram esses momentos tão especiais da vida do Cristo. Infelizmente, nós até hoje, todas as vezes que levamos as telas de cinema, este espírito brilhante, nós levamos um espírito sofrego. Os costumos falam a paixão de Cristo, aquela coisa pesada. Nós queremos mostrar no Jesus que é alegria, que é amor, que é paz, que é saúde, que é prosperidade. Vivo. Nós o colocamos da cruz e ele já saiu dela há muito tempo. Aliás, ele nem foi para ela. É a nossa mente que foi para a cruz. Você sabe, André, é tão bom ouvir isso de você. Eu costumo dizer, para mim mesmo, que se Jesus estivesse entre nós, ele está entre nós em espírito, mas se estivesse entre nós encarnado, ele estaria de calça jeans, de camiseta talvez branca, de tênis sem marca, circulando no meio da multidão e passando os seus ensinamentos. Esse trabalho de edição vai exigir um grande esforço da sua parte. Como é que o diretor do filme está preparado? Claro que está, mas eu digo, o desafio é grande, André. E a equipe é muito boa, graças a Deus, né, Afonso? Então, eu costumo dizer que nós... Alguém tem que assinar o nome de diretor, né? Mas nós sabemos que a direção, ela está nas mãos de mentes muito mais hábeis do que as nossas. E nós somos apenas e tão somente médiums que tentamos não atrapalhar. E aí existem os médiums editores, os médiums finalizadores, os médiums roteiristas, e todos nós estaremos dando o nosso melhor para que o projeto saia como aqueles que efetivamente produzem e dirigem a obra, que nós sabemos que são os nossos amigos espirituais, desejam que ele seja. Bom, todo filme tem um gran finale. A gente pode perguntar o gran finale desse documentário, que também é uma dramaturgia da vida de Jesus. Olha, se eu soubesse, eu dizia. Mas nós ainda estamos no meio do trabalho, então o documentário ainda está... Ele ainda está nascendo, né? Mas eu quero crer que será um gran finale de amor, de paz, de esperança, de luz, que é o que representa o nosso Mestre Senhor. Eu gostaria, André, que você reforçasse essa parceria que está sendo feita com os nossos amigos que nos prestigiam com a sua audiência, que podem efetivamente participar desse filme, se você me permite usar a expressão, como produtores do filme. Sim, como investidores do filme, como co-produtores do filme, como patrocinadores do filme. Como quiserem. Como queiram. Nós entendemos que é uma oportunidade muito interessante, que nós devemos ofertar a outras pessoas, de também patrocinarem esse filme. Hoje, quando você vai a uma empresa, ou mesmo quando você vai aos órgãos públicos, atrás de investimentos para obras, não só obras espíritas, mas obras de outras religiões, infelizmente existe muito preconceito quanto às obras audiovisuais religiosas. Isso tem fundamento em cima de muitas bobagens que nós fizemos ao longo dos séculos e séculos em nome de Deus. Então, as pessoas ainda não compreendem o que é a divulgação espírita. Quando compreenderem, elas não terão problema nenhum de patrocinarem essas obras. Mas essa dificuldade existe. Então, nós entendemos que não existirá essa dificuldade, entre as pessoas que beberam da doutrina dos Espíritos, tiveram as suas dores, os seus medos, os seus traumas, os seus dramas consolados a partir de uma resposta racional. Estas pessoas têm a oportunidade de ser os patrocinadores do projeto. E como é que fazem isso? Passou o vídeo, você acessa www.catarse.me barra nos passos do mestre. Ali você assiste o vídeo que já foi exibido, outros vídeos que foram colocados ali na página do Catarse. E ali também você toma contato de como é que você pode se tornar um investidor do filme. Eu não gosto da palavra doador. Eu gosto da palavra investidor. Primeiro, para que todo o investimento que é feito, nós premiamos de alguma forma, como o próprio vídeo já falou. E segundo, que nós acreditamos que isso é uma excelente oportunidade que nós temos de investir em um planeta melhor. Porque na medida que as pessoas compreenderem Jesus e a explicação racional que Jesus traz nos grandes enigmas existenciais humanos, nós tornaremos esse planeta um lugar melhor. André Marosso, gostaria que você olhasse para aquela câmera e contasse para nós quem é Jesus para você. Jesus, na minha opinião, em tudo que eu li ao longo dos séculos, é simplesmente o maior entre todos aqueles que esteve nessa terra. O maior empresário, o maior pedagogo, o maior professor, o maior médico, o maior psicólogo, o maior administrador de empresas de todos os tempos. E a empresa que ele tem é todo o planeta Terra. Mas, sobretudo, é aquela criatura, aquele irmão, aquele irmão querido que tem nos trazido ao longo dos milênios com tanto carinho e nos ofertado todas as ferramentas para o nosso crescimento intelectual, moral e espiritual. Jesus é paz, Jesus é luz, Jesus é amor. E para que Jesus esteja presente, nós precisamos investir nesse projeto e levar um Jesus, André, à luz do Espiritismo, um Jesus vivo, um Jesus renovador das almas. Se você me permite a expressão, tirar Jesus do altar e colocá-lo aqui entre nós. E nada melhor do que isso, do que a linguagem da cinematografia. Exatamente. E Jesus, ele, eu costumo dizer, ele é o maior marqueteiro de todos os tempos. Porque ele não tinha, ou se tinha, nós não, 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 a sociedade ainda não compreendia, né? Ele tinha, evidente, as câmeras psíquicas, né? De todos aqueles que estavam presentes e a dele próprio. Mas, tecnologicamente, naquela época, ele não tinha internet, ele não tinha um tablet, ele não tinha um notebook, ele não tinha um celular, ele não tinha uma câmera de televisão, ele não tinha um microfone. De sua mão não escreveu nada e a sua mensagem, o seu amor e a sua prática tornou-o conhecido entre toda a raça humana, de tal forma que ele dividiu a época, o tempo, entre antes e depois dele. Então, esse Jesus precisa ser levado para as pessoas. As pessoas precisam compreender toda a racionalidade do Cristo. Nós temos, Afonso, os dois últimos censos apontam que o número de pessoas sem religião ou ateístas cresceram porque as pessoas esperam respostas racionais. Nós queremos mostrar as respostas racionais que Jesus nos trouxe. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros porque me torna uma pessoa má. Agradecidos a André Maroso, agradecidos aos Espíritos de Luz, eu e o André desejamos a você uma semana de muita paz, sempre nos passos do Mestre. Até o próximo programa. Agradecidos a André Maroso, agradecidos aos Espíritos de Luz,